Fala galera! E aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Pô, www.mauloleão.com.br Vem, se inscreve aí, participa, dá seu like, o canal tá crescendo Agradeço muito a vocês Pô, tô vendo que muita gente assiste aos vídeos Mas não se inscreve, pô, é de graça Só dá um toquezinho aí Que você me ajuda muito e ajuda o canal também, né? A crescer cada vez mais, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Rob Mar Automóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185 Na Vila Valqueira Então ligue, 3017-9797 Fala com o Beto, com o Marcelo Vão separar aquele carro especial, aquela moto especial Por aquele precinho, desse tamaninho, ó Galera, o Botafogo continua aí, né? No seu projeto de desmanche daquele time Que pagou o maior mico da história Depois de entregar o Campeonato Brasileiro Que estava na mão, né? O Campeonato Brasileiro, o título mais mole Que o Botafogo já teve nas mãos em toda a história Conseguiu entregar de forma vergonhosa Em 11 partidas que restavam Não conseguiu ganhar nenhuma Fez um vexame louco E todo mundo já sabe dessa história E hoje, né? Mais um integrante daquele elenco Foi pro saco, foi pro espaço E, mais uma vez, a mando do John Tester, né? O Tester tá enfraquecendo muito o Botafogo Porque quem foi embora hoje Foi o Diego Costa O atacante que chegou no meio do ano passado Na contusão do Tiquinho Pra jogar, né? Pra ser o titular no ataque Na ausência do Tiquinho Soares Acabou pedindo muito alto pra permanecer E com muitas exigências E com problemas familiares O John Tester bateu o martelo E mandou ele vazar Eu acho que era um jogador que Ajudaria Eu acho que ajudaria aí Nessa temporada de 2024 Não mostrou o que veio, né? Se machucou E entrou aquela inconstância do time Aquela loucura que o time passou Acabou prejudicando ele Mas eu acho que era um jogador Bom ali Pelo menos pra ser o reserva Do Tiquinho Soares Porque agora O Botafogo só tá com o Vanesson Tá com o Matheus Nascimento Que é a eterna promessa, né? Que até hoje não vingou Chegou o Jefinho lá Vamos ver no que vai dar Então são jogadores Que... Tem o Carlos Alberto também, né? São jogadores que Ainda tem muito pra mostrar Muito pra provar Mas o Botafogo já avisou Que não vai contratar ninguém, não Não vai contratar nenhum jogador específico Pra ser o reserva do Tiquinho Soares Vamos torcer pra que o Tiquinho Repita esse ano a atuação, né? As atuações que teve no primeiro Na primeira fase do Campeonato Brasileiro E que esses meninos Como o Carlos Alberto Tem o Ádamo também, né? O gringo que chegou lá E também não disse ainda o que veio Que esses jogadores acertem Porque... Também trazer outro figurão Como fez com o Diego Costa E acabar não dando resultado Eu acredito que o John Texto Não vai meter a mão no bolso Pra trazer O Botafogo aí já deu, né? Preço de banana Vendeu pro Lyon O Perri e o Adrielson 36 milhões Por dois jogadores de seleção brasileira Essa... Eu vi até umas explicações do texto Mas não vai... Nada vai me convencer Essa não vou engolir Se desfez do Felipe Sampaio Já vai tarde Gabriel Pires Já vai tarde Aquela praga do lateral direito Lá o... O argentino Até esqueci o nome dele De Plácido também Que me deu muitas cestezas Já vazou E o Cuesta O Cuesta também É... Não se reapresentou E é outro jogador também Que foi mandado embora aí Do clube Pelo texto O Cuesta fez um primeiro Um primeiro semestre, né? Um primeiro turno do Campeonato Brasileiro Excelente lá do... Do Adrielson Mas depois caiu muito, muito, muito De produção E eu acho que foi um bom negócio Pro Botafogo Se desfazer dele Vamos ver aí Vamos ver Depois daquela decepção Do ano passado Eu tô muito Mas com os pés Muito, muito atrás Muito pessimista Com o Botafogo Mas Futebol Tudo pode acontecer Né? Até Uma recuperação Valeu? Dá uma moral aí, galera Se inscreve www.mauruleão.com.br E você O que que tu acha Torcedor do Botafogo? Tu achou uma boa? Botafogo se desfazer Do Diego Costa? Deixa aí Seu comentário Valeu? Fui Deu